Olá pessoal, tudo bom? Você limpa a sua máquina de lavar roupa? Aqui no canal eu já dei várias dicas sobre lavagem de roupas. Tem até uma categoria com esse nome, para quem quiser ver alguns vídeos desse assunto, é só você dar uma olhadinha aqui no canal. Mas uma coisa que eu não falei muito nos vídeos é a manutenção da grande amiga máquina de lavar roupas. Eu gosto de fazer a limpeza da minha máquina pelo menos uma vez por mês. Eu deixo até anotado no meu calendário que o último dia do mês é o dia que eu gosto de fazer essa limpeza da máquina de lavar roupas. Se a gente esquece de dar um pouco de carinho na nossa máquina de lavar roupas, ou seja, se a gente esquece de fazer a limpeza da máquina de lavar, ela acaba não desempenhando tão bem quanto deveria na lavagem de roupa. A gente pode encontrar um pouco de resíduo na roupa na hora que a gente retira as roupas do tambor. Então a limpeza, gente, é muito simples e você pode usar um produto natural eficiente, que é o vinagre branco de álcool. Então pra fazer a limpeza da máquina, eu gosto de colocar um copo cheio de vinagre branco de álcool no compartimento do sabão. E aí eu programo a máquina pra dar um ciclo completo. Se você nunca fez uma limpeza na sua máquina de lavar roupas, eu sugiro que você comece fazendo a limpeza com produto com cloro, ou seja, água sanitária. Então você vai pegar um copo, esses copos americanos, você vai encher de água sanitária e vai colocar no dispenser do sabão. Aí você também vai dar um ciclo completo. Se você ainda tiver aquele botãozinho de enxague extra, pode dar, gente, porque dessa forma evita, fique um restinho de água sanitária e assim não danifique as suas roupas, tá? Eu gosto do vinagre branco porque é um produto natural, ele é um produto desengordurante, ele é um produto muito eficiente, né? A gente não corre o risco de manchar as nossas roupas. Bom, aqui na minha máquina eu uso o vinagre branco, mas se tiver muito sujo a sua máquina de lavar ou é a primeira vez que você vai fazer essa limpeza, eu sugiro que você use então a água sanitária. Agora vamos dar uma geral também na nossa querida máquina. Bom, eu gosto de fazer uma limpeza nessa gaveta com detergente neutro concentrado e água, mas se tiver bolor, aí não adianta, aí tem que recorrer a uma água sanitária. Então eu pego uma escova de dente velha, coloco um pouquinho de água sanitária na escova e aí eu esfrego na gavetinha. Gente, não sei se vocês conseguem ver, aqui eu tirei a gaveta da máquina. Lá dentro está tudo embolorado, gente. Olha, eu deixei dessa forma, sujo mesmo, pra vocês verem como dentro dessa gaveta forma esse bolor e a gente tem que limpar com frequência. Como é um lugar de difícil acesso, eu gosto de usar uma escova de dente velha, aí eu coloco água sanitária nela e esfrego em todos os cantinhos. Essa foi a forma mais prática que eu achei pra limpar dentro da gaveta. Agora, pra quem tem máquina de abertura frontal, ela tem essa borrachinha que fica em volta do círculo e é muito importante, gente, a gente secar essa parte depois que a gente lava a roupa. Porque se a gente deixa molhado, vai juntar bolor. Eu falo isso, gente, porque eu já tive que trocar essa peça, essa borracha aqui na minha máquina de lavar e não saiu barato. Então, é importante a gente cuidar dessa parte também. Tem modelos novos que tem um furinho, o que eu achei muito legal, porque daí a água, ela acaba saindo por esse buraquinho, por esse furinho, né? A minha é antiga, então não tem. E por fora, eu gosto de passar apenas detergente neutro concentrado em um paninho macio. E na parte onde tem o inox, eu gosto de usar apenas detergente neutro. Eu acho que é suficiente pra limpar, tirar gordura e dar aquele brilho. Bom, então essas são as dicas e cuidados com a nossa querida máquina de lavar roupa. Então, é importante a gente cuidar dessa amiga também, pra que ela dure bastante tempo. A minha máquina tem uns 8 anos, então, pra gente cuidar dela com carinho, fazer uma limpeza, que nem eu falei pra vocês. As nossas roupas vão sair limpinhas sempre, não vai ter resíduo. Então, é importante essas dicas, tá? Se você tem algum outro processo que você gosta de limpar a sua máquina, comente aqui embaixo. E eu espero que você tenha gostado dessa dica simples e importante. E se você gostou, é só dar um curtir. E não deixa de se inscrever aqui pra acompanhar todos os vídeos do Organize Sem Frescuras. Um super beijo no coração. E bora limpar a máquina de lavar roupa! E bora limpar a máquina de lavar roupa!